Quero dizer também, senhor presidente, que há avaliações diferentes com relação a esta operação Lava Jato. Há, por exemplo, um estudo da professora Rosa Maria Marques, da Pontifícia Universidade de São Paulo, que diz o seguinte, baseado inclusive numa pesquisa do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que mostra que a operação provocou um desmantelamento de importantes setores da economia nacional, principalmente da indústria petrolífera e de sua cadeia de fornecedores, como a construção civil, a metal mecânica, a indústria naval, a engenharia pesada, além do programa nuclear brasileiro. Esse estudo mostra também, senhor presidente, que se estima que a Lava Jato retirou cerca de 142,6 bilhões da economia brasileira, ou seja, a operação produziu pelo menos três vezes mais prejuízos econômicos do que aquele que ela avalia ter sido desviado com a corrupção. Isto fora milhões de desempregados que esta operação causou. Ministro Lewandowski, me permite, mas a excelência acha que o problema, então, foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção? Não, 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 nós estamos concórdios. E aí, eu volto às mensagens, eminente ministro Barroso, volto às mensagens. O que nos dizem as mensagens? Que os procuradores de Curitiba estavam acertando clandestinamente negociações com autoridades estrangeiras. Eu pensei que a vossa excelência fosse garantista, essa é uma prova ilícita, colhida mediante o crime. Pode ser ilícita, mas, enfim, foi amplamente veiculada e não foi adequadamente, a meu ver, contestada. A Polícia Federal não atestou a autenticidade dessas provas? Atestou a integridade da cadeia de custódia e só não pôde completar a perícia. Mas é produto de crime, ministro. Por quê? Por quê? Então, o crime compensa para a vossa excelência.